Eu ponho um instabeza e pode cantar bem Do que você quiser pode meer viver Se você for me quer, não vou te inceptionar Porque só assim o olho, eu sei que não vou te dar Se eu não pegar, não vai Eu vou mistsar, pô se não pegar Eu vou dâm stormar se eu não pegar Eu vou dâm stormar se eu não pegar Eu vou te encontrar Eu vou me organizar Eu vou terafta, pô se não pegar Minha choc Roma e da Letra few Se eu confiar em casa Eu vou pegar minha filho Se eu confiar em casa Se eu confiar em casa Eu vou pegar minha mãe Eu ponho o uís a mesa E vai brincar também O que você quiser Faz Pros Pai Se você não me quer Eu vou te declarar, porque só fio eu trajectory do picar AO querendo Eu vou colocar o tom, doce, eu vou chegar, doce, eu vou preencher Se eu não deslizar, doce, eu vou mudar Se eu não deslizar, doce, eu vou mandar Se eu não deslizar, Se eu não primer pegar, agora seja o que escreve, tá com sonor contra tudo que tenham bico Com independente do bar, E pegando a boca, Eu vou voltar na sua terra, mulher Tchau. E aí